Música Minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cantinho da Clê E hoje nós iremos fazer uma receita deliciosa Uma receita de brigadeiro Eu vou logo dizendo que não é qualquer brigadeiro É um brigadeiro de paçoca E sem mais enrolação, vamos lá a receita Então vamos lá aos ingredientes Vamos precisar de um leite condensado Pode ser qualquer marca Vamos precisar também de três paçocas Pode ser qualquer marca também, qualquer, da mais simplesinha Uma colherzinha de chá de margarina ou manteiga Pode ser com sal ou sem sal E uma panela com uma colher de pau Então, coloco o leite condensado na panela A margarina E vamos colocar a paçoca esfarelada Uma por uma Aí é só misturar tudo Misturar mesmo Igual um brigadeiro de chocolate Só que no caso aqui é de paçoca Vai colocando assim, amassando Porque ainda ficou um pedacinho Até misturar bem Começou a A cozinhar Tá vendo como que vai ficando Eu ensinei outro dia Pra um amigo Ele falou que Que não conseguiu fazer Porque ficou mole É porque não deixou cozinhar Porque depois que estiver assim Como ele vai Vai endurecendo Quanto mais ficar Cozido Mais durinho ele vai ficando No caso esse eu não vou enrolar Vai ser um brigadeiro Um brigadeiro de colher Já, já ele vai estar Prontinho Eu acho que não gasta nem Cinco minutos Pra fazer esse brigadeiro Tá vendo o ponto dele, gente? Só uma dica Quando for alguém fazer Não façam Em uma panela fina Façam numa panela grossa Porque ele cozinha bem Olha o ponto dele E é isso aí, gente Esse é o brigadeiro De paçoca Agora é só colocar Na geladeira Pra esfriar Quando ele tiver frio Ele fica no ponto De enrolar também E eu já provei E ficou uma delícia Ficou mesmo? É A produção disse que ficou Ficou mesmo? 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 Tchau.